Obrigada, meu Pai, pelo dom da vida. Obrigada por todas as vidas que eu já tive na carne. Obrigada pelos meus pais e parentes que me antecederam. Obrigada por minha família e amigos e irmãos que estão comigo nessa caminhada. Porque bem sei que o Senhor está em mim e em todos eles. Obrigada pelo seu amor infinito quando me tira do comodismo trazendo-me dificuldades que na verdade são oportunidades para meu crescimento intelectual e moral. Obrigada pelas pessoas difíceis, sim, as pessoas difíceis, obrigada, porque elas me ensinam a ser mais paciente, tolerante, humilde e benevolente. Obrigada pelas pessoas que me amam, tolerando-me, aceitando-me e não me julgando. Obrigada por mais um dia de sol, de chuva, de raio, de neve, está nevando hoje, e os ventos que trazem o equilíbrio da natureza, purificando a atmosfera, queimando os miasmas produzidos pelos homens e também por mim mesma. Jesus Mestre, maior, obrigada pelo seu evangelho de luz, que nos tira das trevas da ignorância e nos traz para a luz da felicidade eterna. Bons espíritos, obrigada pela compreensão, paciência e tolerância. E que eu possa também proceder dessa forma com os meus irmãos que estão a caminhar comigo. Obrigada a todos que, de alguma forma, me ajudam a ser cada dia uma pessoa melhor, amando, perdoando, assistindo e, principalmente, não julgando, porque somos todos filhos de um mesmo Pai, que nos ama igualmente e a todos indistintamente. Obrigada, Pai, Senhor da Vida.